Pra que parar? Vamos em frente, vamos com o Omar. Pra que parar? Vamos em frente, vamos com o Omar. Omar tem as melhores propostas pro Amazonas avançar. Uma delas é o Ronda do Bairro. A cidade será dividida em 190 áreas. Cada área terá uma viatura equipada com telefone e mais duas motos. Na saúde, o Omar vai construir o pronto-socorro e hospital da Zona Norte de Manaus. São 200 leitos, atendimento pra 20 mil pessoas. Pode desafogar os outros. Igual 28, tá muito bem pra nós. Tenho certeza que o Omar vai fazer. Porque o que ele promete, ele cumpre, né? Governar, ninguém governa sozinho. É preciso ter um time, uma equipe. Nós construímos esse time, essa equipe no governo do estado do Amazonas. Um time vencedor, que sabe fazer. E o Omar sabe liderar esse time. É por isso que eu te peço, pra continuar, pra avançar, vote 33. Omar, no dia 3 de outubro. O Omar, 3 de outubro, tá chegando. E você vai ganhar. Deus alegrou isso, é que é por você mesmo. E quer avançar com as escolas de tempo integral. Com o Prozamin no interior. Com o Zona Franca Verde. A nova pesquisa do Jornal Acrítica confirma. Omar aumenta a distância para o segundo colocado. Agora são 23 pontos de vantagem. É 33 na cabeça e no coração. É meu que perca a dor. Omar é a força desse povo. Trabalha a dor. Omar é a esperança. Eu quero 33. O Amazonas avançam. Omar é 33. É 33. É 33. O Amazonas avançam. O Amazonas avançam.